E a região da 44 está bombando às vésperas do Natal. Até o final do ano, devem passar por lá cerca de 800 mil pessoas. E se você pretende ir ao centro comercial para as compras, é bom ficar atento às dicas de segurança. Trânsito intenso e gente para todo lado. Todo mundo no corre-corre para comprar aquela roupa especial ou até mesmo em busca de presentes. Nesta época do ano, o fluxo de pessoas que passam por aqui aumenta muito. A Ana Carolina é de Trindade. A mulher veio só para fazer compras. E ela dá uma dica. O negócio é que é pesquisar mesmo. Se não pesquisar, não encontra em conta não. Se for já de cara na primeira loja, perde. Porque tem lugar que o preço está na metade. O seu Júlio Damasco está levando presente para toda a família. A gente já é acostumado a vir aqui, sabemos que aqui tem preços bons. Então não deixamos de vir. A Midian Alha é lojista. Ela vende camisetas e conta que as vendas tiveram um aumento significativo. Aumentou muito, cerca de uns 100%. Já para Thaís, o Natal do ano passado foi melhor. A lojista do ramo de roupas femininas, que vende peças com valores que variam de 40 a 160 reais, ainda tem esperança que o movimento melhore. A gente está com uma expectativa boa, que deu uma melhorada. Segundo a Associação Empresarial aqui da 44, a estimativa é que 70% do público que passar por aqui nos próximos dias será de compradores do atacado e varejo. Cerca de 800 mil pessoas ainda devem passar por aqui. Nós estamos aí com um crescimento médio em torno de 12%. Nós crescemos no atacado, estamos crescendo no varejo, as pessoas estão mais confiantes a vir fazer suas compras. Só o crescimento do atacado e o crescimento do varejo fez com que nós gerássemos aí algo em torno de 14 mil vagas de emprego só na região nesse período. É muito importante. Desses 14 mil empregos gerados, algo em torno de 3 mil empregos vão ser efetivados, ou seja, as pessoas vão ter aí o trabalho efetivado logo a partir de janeiro. Então é um período que a região tem contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento de Goiânia e de Goiás. Com o fluxo grande de pessoas, os marginais também aproveitam para cometer furtos e roubos. O policiamento foi reforçado, efetivo dobrado e ainda está tendo auxílio do policiamento motociclístico. De acordo com o subcomandante de batalhão de terminal, o índice de criminalidade reduziu na região. Esse ano nós já conseguimos uma diminuição de 20% no número total, isso é um dado oficial da Polícia Militar, comparado ao ano passado, ou seja, o número de 2022, 20% menor que no mesmo período de 2021, que é considerando o ano como um todo. E é interessante comentar que no ano passado nós estávamos em uma pandemia, então esse ano mesmo com o número de pessoas na rua tendo aumentado muito, nós conseguimos reduzir em 20% o número de furtos e roubos aqui na região da 44. O capitão faz um alerta para quem ainda está de planos fazer compras na região. Mulher que estiver com bolsa, trazer a bolsa à frente, não deixar a bolsa atrás, tentar carregar uma bolsa que seja mais segura, uma bolsa que seja mais difícil de abrir, de fazer furto. Homem com carteira, tentar carregar no bolso da frente, não carregar muitas sacolas, muita gente vem para cá e compra muita coisa, anda com 10, 20, 30 sacolas, isso facilita a ação de ladrões, não guardar no carro, a não ser que o carro esteja em estacionamento fechado. Principalmente ficar de olho em quem está à sua volta. Hoje poucas pessoas atuam sozinhas, poucos criminosos atuam sozinhos, então eles atuam ali em grupos, dois, três, aí um chega e esbarra na pessoa, o outro subtrai o que está ali no bolso, na bolsa, às vezes derruba a pessoa, a pessoa cai, se machuca. A pessoa também tem que fazer a parte dela, a polícia militar faz sua parte, mas o indivíduo também tem que ajudar. Boas dicas, comandante. Adriana, você que gosta e entende de 44, o que a mulherada gosta de comprar lá? Roupa, sandália, sapato, bijuteria, pijama, calcinha. Até calcinha? Também.